...matéria publicada no dia de hoje, que faz uma relação de que esses processos poderiam ter sido represados em função da Assembleia Eleitoral. Nós distribuímos para as senhoras e senhores uma linha do tempo com relação às investigações em curso, dos contratos existentes entre a SBN e a Petrobras, para que fique evidenciado, antes de mais nada, a visura no trato dessa investigação por parte da Contraladoria e também a responsabilidade que tem esse órgão, como órgão de Estado, que cumpriu seu papel em investigador e sancionador. A Contraladoria ficou sabendo no mês de fevereiro do ano passado sobre a possibilidade de pagamento de vantagens devidas por parte da SBN, a empresa holandesa, a agentes públicos do Brasil. Imediatamente, ainda no mês de fevereiro, a CGU pede à Petrobras acesso a todos os contratos que a estatal tinha com a holandesa SBN. Também a CGU pede uma cooperação internacional com o Ministério das Holandias e o Ministério da Justiça, no dia 28 de fevereiro de 2014. A Petrobras, após a solicitação da Contraladoria, instaurou uma comissão interna de apuração e esses trabalhos da comissão interna no âmbito da Petrobras tiveram início no dia 13 de fevereiro de 2014 e foram concluídos em 31 de março de 2014. Então, a Petrobras informa à Contraladoria a conclusão dos trabalhos de investigação em que não ficaram evidenciados naquela apuração qualquer indício de ilícitos em relação a esses contratos. Mesmo assim, a Contraladoria decide aprofundar a investigação e no dia 2 de abril de 2014 instaurou uma sindicância investigativa. Essa sindicância investigativa foi instaurada por intermédio de uma portaria do ministro, no dia 677, dia 2 de abril de 2014, publicada no DRCEL, no dia seguinte, 3 de abril. É importante dizer também que essa investigação, iniciada em abril de 2014, foi divulgada por intermédio de um release, ainda no dia 2 de abril, contido caso SBN, CGU investigará suposto envolvimento de empregados da Petrobras no recebimento de propina. Esse release, é importante dizer também, foi divulgado por vários veículos de comunicação. Ainda no mês de abril, no dia 8, a Contraladoria instaura um novo procedimento agora para investigar, para fazer uma auditoria em cada um dos contratos existentes entre SBN e a Petrobras. Iniciado o processo de investigação, a partir de abril, a Contraladoria fez análise de um volume enorme de documentos, que incluíram entrevistas, depoimentos, exames de diversos documentos, de e-mails, CDs, arquivos digitais de computador, análise de dados patrimoniais de renda de empregados e ex-diretores da Petrobras, além de apurações relativas a registros de viagens e emissão de passaportes para esses agentes da Petrobras. O trabalho da Contraladoria também envolveu contatos com representantes da própria empresa SBN, e bem como de autoridades estrangeiras, notadamente no Ministério Público da Holanda. É importante dizer também que durante esse período, todas as áreas da Contraladoria se envolveram nessa aturação. Área de comissão, de auditoria, de conversa internacional, de inteligência, portanto, com diversos profissionais altamente qualificados da Contraladoria, atuando para apurar as notícias de pagamento de vantagens devidas. Entre maio e julho de 2014, houve uma tentativa também, por intermédio do Ministério da Justiça, a importância do ministro José Eduardo Cardoso estar aqui, para uma cooperação com as autoridades holandesas. E fizemos várias reuniões entre a CGU e o Ministério Público da Holanda. De 19 e 27 de julho, uma comissão vai à Holanda para tratar de tema com o Ministério Público holandês. Essa viagem também foi publicada no Diário do Céu da União, para esse período, e essa publicação indicava que a viagem tratava de trabalho de sindicância investigativa relativo aos contratos da Petrobras com a empresa holandesa da SBN e o Shop. Portanto, deixando claro que já havia uma investigação em curso. Aqui eu peço uma palavra do José Eduardo sobre essa tentativa de acordo, de cooperação com o Ministério Público do Holanda. Obrigado. Bem, inicialmente, boa tarde, ministro, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria, em nome do Ministério da Justiça, repelir com veemência qualquer afirmação, insinuação ou ilação de que possa ter havido, nesse caso, qualquer acobernamento, do ponto de vista da investigação e da eventual instauração de processo punitivo em relação à empresa holandesa que participa desse conjunto de fatos. Afirmo isso porque, como disse nessa primeira parte da exposição do ministro, nós temos trabalhado em conjunto nesta investigação desde que os primeiros fatos foram noticiados. A Polícia Federal abriu um inquérito que está em curso e sob sigilo. A CGU tomou todas as medidas de investigação necessárias. E quem quer acobertar, não investiga. Quem quer protelar, não toma as medidas que estão tomadas. Então, portanto, é como se há bem indignação até, que eu repito com veemência qualquer colocação a respeito. E por que faço isso? Porque já no início, quando surgem as notícias, a CGU através do então ministro, Jorge Rádio, nos oficia pedindo a colaboração com o governo holandês para que nós pudéssemos ter elementos da investigação que seriam indispensáveis, uma vez que nós precisávamos ter indícios suficientes para a abertura de qualquer processo punitivo. Então, se pede para a Holanda isso. Tem até as correspondências, todas aqui do ministro Jorge Rádio, me pedindo já em fevereiro, se não me falha a memória, a colaboração com o Ministério da Justiça. Isso foi encaminhado para a Holanda. E eu tive uma resposta do governo holandês, inclusive, a carta está aqui, não posso dar acesso porque são documentos confidenciais, mas é uma carta em que, em junho, dia 6 de junho de 2014, se registra que o pedido sendo feito pela CGU, por ser um pedido administrativo, não poderia ser atendido. Porque a colaboração entre Brasil e Holanda exige procedimento criminal. Então, eles nos indagam se poderia ter feito alguma solicitação para a instrução em aspectos criminais. Logo após ter recebido isso, contatei o ministro Jorge Rádio, na época contatei a presidenta Beto Alvarez, a Graça Foster, que também tinha todo o interesse e tomou as providências para a investigação, e mantive um contato, primeiro, com o ministro da Segurança e Justiça dos Países Baixos, no dia telefônica. Isso foi feito no dia 9 de junho. Primeiro, contatei com ele, justamente porque é a minha contraparte na UR. Ele me informou que faria todas as gestões possíveis para que o pleito brasileiro, a partir da investigação criminal, fosse atendida, mas me recomendou que falasse também com o ministro, esse eu falei, o ministro Ivo Obstelter, que eu falasse também com o presidente do Colégio de Procuradores Gerais dos Países Baixos, coisa que fiz no dia 11 de junho. E eu tenho aqui a ata feita pela embaixadora Virginia Toniate, as Filições Internacionais, do Itamaraty, a minha, do carreiro Itamaraty, que relatou em ata essas conversas que tive. E o Procurador-Geral dos Países Baixos nos disse, então, o que fizéssemos com base no inquérito da Polícia Federal e nas investigações feitas pelo Ministério Público, o brilho de colaboração, porque aí, então, poderia ser atendido. O que, então, foi feito. Ou seja, as providências no plano internacional foram inteiramente tomadas. E note-o, em junho de 2014, nós já estávamos em pleno debate eleitoral. razão pela qual, me parece absurdo se possa cogitar que nós não tenhamos tomado nenhuma providência, só tomando providências depois do segundo turno eleitoral. Tudo foi feito antes, porque antes de você abrir processos punitivos, você investiga, com vista da Polícia Federal. Você abre o inquérito primeiro para ver se há elementos com o processo. Ora, nós estamos em investigação, tanto da Polícia Federal como da CGU, trabalhando numa parceria muito forte. O inquérito da Polícia Federal prossegue, a CGU tenta buscar elementos para apurar a verdade dos partos, e nós tomamos todas as providências cabidas nesse período. Aí, talvez, agora, o ministro Simão poderia continuar com as outras providências e dar as outras narrativas sem previso eu poder complementar os depósitos. Obrigado. Obrigado, meu senhor. Bom, aí entra a história do senhor Jonathan Tito. Em agosto, no curso, portanto, das investigações, esse senhor, um ex-diretor da empresa, entra em contato com a controladoria informando-os que ter elementos que poderiam contribuir com os trabalhos de investigação que estavam em curso. Foi agendada uma reunião com esse senhor em Londres e três servidores da controladoria viajaram para lá para essa reunião que aconteceu no dia 3 de outubro para ouvir pessoalmente o senhor Jonathan Tito. Duas questões importantes. importantes. A primeira, que o senhor Jonathan Tito intagou os servidores da controladoria se haveria alguma recompensa financeira pelas informações que ele poderia prestar. E nós informamos a ele que não havia qualquer previsão legal aqui no Brasil para que ele recebia esse tipo de benefício. A segunda questão, toda a documentação apresentada pelo senhor Jonathan Tito foi analisada pelos nossos técnicos e nenhuma desses documentos foi utilizada para a conclusão do processo de investigação. Porque não havia segurança da licitude da obtenção daqueles documentos. E para não colocar em risco o processo investigativo e também uma eventual comissão de empresa a decisão dos servidores foi de não utilizar os documentos que o senhor Jonathan Tito tinha em suas mãos. porque estava também em curso uma investigação para apurar a origem desses documentos no âmbito da própria ONU. Bem, voltando ao processo de investigação, a comissão conclui parcialmente o seu trabalho com relação à SBM e no dia 12 de novembro encaminha ao ministro da Comunidade Geral da União uma sugestão, uma comunicação dizendo que já reunia os elementos que comprovavam a responsabilidade da empresa e sugere imediato a abertura do processo de responsabilização contra a SBM o que aconteceu e foi divulgado naquela data 12 de novembro. Então, a investigação começou em abril foi divulgada durante todo o período de sindicância investigativa os atos praticados construindo um processo de investigação que suportaram após a coleta de provas e de indícios de que havia responsabilidade da empresa no pagamento de notares devidas a funcionais da Petrobras isso culminou em continuidade em sequência o processo de responsabilização contra a empresa SBM. Esse processo ainda não foi concluído e no curso do processo já com base na nova lei de corrupção a empresa em 17 de março de 2015 manifestou interesse em cooperar com a investigação assinando o Memorando do Entendimento para a Controla com a intenção de assinar um eventual acordo de elemiência acordo esse que aguarda uma manifestação do Tribunal de Conte de Dominão para que a gente possa dar consequência. Então, esses foram os fases da sua ordem cronológica para demonstrar claramente que o processo de investigação começou muito antes foi o período eleitoral não houve qualquer vinculação e a culturadoria repudia veementemente qualquer ilação que associa a sua situação nesse processo de altíssima responsabilidade e também de interesse público ao calendário eleitoral. Eu só sempre me então complementar e frisar até o fundo de indignação que tenho ao verificar uma afirmação dessa natureza. Entre tudo que foi colocado eu queria ter um relatório detalhado do DECI sobre todas as providências eu tenho aqui o ofício do ministro Jorge Raide de fevereiro em que me encaminha o período de cooperação tenho aqui as respostas em encaminhamento em 5 de março para a Holanda relatos das reuniões que foram realizadas no exterior tudo aquilo que foi feito no esforço para a obtenção desse material quando há o retorno só poderia haver a colaboração para fins criminais o meu contato com o ministro da Justiça holandês o meu contato com o chefe do colégio de procuradores do Ministério Público o novo encaminhamento tudo isso foi feito dentro da sequência normal de uma investigação não houve uma situação de dizer vamos parar agora para ver como é que fica ao contrário durante o período eleitoral as investigações foram feitas e os documentos trazidos pelo delator foram devidamente apreciados pela CGU com o peso probatório e com a avaliação de legalidade que podiam ter naquele momento então portanto após concluir o ciclo de investigação aí você faz a abertura do processo é assim que acontece em qualquer lugar a ponto que a própria investigação criminal não acabou ainda está em curso com o inquérito no novo e denúncia do Ministério Público ainda a respeito porque ele está circulando no plano criminal e aí eu não posso entrar em considerações sobre esse aspecto porque são âmbitos independentes e o inquérito criminal corre esse jeito então portanto eu quero dizer que o governo seja pela via da CGU seja pela via dos órgãos do Ministério da Justiça seja pela Polícia Federal agiu dentro da lei com o máximo rigor que a orientação do nosso governo para apurar todo e qualquer indício que possa existir de prática de atos desídos ao patrimônio ou de corrupção razão pela qual então nos parece justo que nós demonstremos aos senhores o que foi feito para que cesse toda e qualquer dúvida possível em relação à misura que tivemos e que diz respeito a isso com rigor e competência porque foi possível no processo de investigação reunir os elementos para responsabilizar a empresa o que está acontecendo nesse exato momento o pessoal tem pergunta tem microfone de não colaterais tá que os acordos de lenência devem ser assinados com o MPF antes de ser assinados com o CGU e a decisão deve ser decidida amanhã não existe essa preocupação da independência do CGU a CGU é um órgão do Estado composta por servidores de carreira de altíssimo nível e são esses servidores por intermédio de processos bem regrados por instruções normativas por decreto por lei que apuram a responsabilidade das empresas e eventualmente venham a propor assinaturas de acordo de lenência então o acordo de lenência é um instrumento técnico previsto na lei e a lei deu a controladoria geral da mesma competência para assinados a controladoria atua com dependência técnica com responsabilidade e tem demonstrado claramente ao longo da sua história que exerce essa independência com muita competência e não é por outro motivo que a gente tem tido nos últimos anos um nível recorde de apuração de responsabilidade não só de agentes públicos mas também agora de empresas que tenham cometido as medidas contra a administração a gente não se vê o senhor já começou a negociar com a SBM valores de multas e danos a petrobras ao país uma das premissas para um eventual acordo é a reparação dos danos causados na verdade a negociação do acordo nesse momento aguarda a manifestação do Tribunal de Contas da União não há qualquer conclusão sobre os contornos de um eventual acordo de deniência quais seriam as cláusulas que deveriam ser cumpridas pela empresa e em especial com relação a reparação do dano certamente haverá um eventual acordo de deniência só será feito se houver um compromisso de reparação integral do dano causado a petrobras dando o risco que ainda precisa ser apurado a gente tem mais a gente tem mais a gente tem mais a gente tem mais a gente que vai me perguntar sobre a auditoria do pagamento dos centros federais eu queria alguns esfarecimentos vou fazer várias perguntas não pode ser eu queria saber essa economia ela é a partir de agora a auditoria prevê a devolução desses valores que tipo de consistências foram encontradas e que tipo de providências foram tomadas eu vou sugerir que perguntas com relação a esse tema seja respondida pelo secretário federal de controle interno doutor Francisco Bessa que foi uma investigação produzida pela secretaria pode ser? doutor podemos deixar para o final? são dois números na verdade a primeira por que quando o delator procurou a CGU em agosto o encontro só ocorreu em outubro dois meses depois essa é uma dúvida a outra eu queria pedir a gentileza só repetir o que aconteceu com os documentos que ele enviou enfim se vocês não chegaram à conclusão se aquilo seria verdadeiro ou não houve que tipo de suspensão havia sobre essa documentação bom com relação à agenda o histórico que nós temos disso é que foi a data possível de encontro estabelecido estamos falando de uma reunião que aconteceu em outro país que envolveu o trocamento de servidores então foi a data arranjada com o senhor jonathan anteiro que era conveniente para ele e também para o século da consuladoria mas nesse período houve troca de informações por e-mail do senhor jonas anteiro com relação com relação às provas apresentadas o receio havia haviam notícias de que essas provas haviam sido obtidas de forma ilícita pelo senhor jonathan anteiro haviam notícias na imprensa internacional de que o senhor jonathan anteiro havia tinha essas provas e documentos e teria obtido isso de forma ilícita o receio da consuladoria era utilizar provas que poderiam viciar todo o processo de responsabilização se elas não fossem consideradas efetivamente ilícitas depois então para a segurança do processo de responsabilização a decisão no momento naquele momento foi de não utilizar os documentos e as provas que o senhor jonathan anteiro gostaria de apresentar até porque a comissão de investigação já tinha vários indícios e elementos que poderiam levar a responsabilização da empresa então elas não foram necessárias de um lado para a responsabilização e do outro lado a utilização delas poderia caracterizar a sua ilustitude trazer essa ilustitude com o processo de responsabilização o que seria muito ruim para que nós tivéssemos uma sustentação dessa responsabilização em especial no âmbito judicial o senhor ministro permite eu quero fazer um adendo dizendo que a meu juízo e ao ver que o Ministério da Justiça a postura seja rigorosamente correta no que diz respeito a essa questão da preservação do valor de provas não são poucas as investigações que são anuladas mediante a acusação da origem ilícita de provas então seria um desastre você fazer toda uma investigação que você chega ao final e não pode praticar a punição porque a origem ilícita eu vou dar um exemplo para vocês atual para que vocês percebam como foi correta a CGU o caso Swiss Leaks no caso Swiss Leaks a Receita Federal recebeu de um jornalista certos documentos que o teve através de um jornal na França que diz respeito a eventuais atos ilícitos de evasão de receita que teriam sido praticados na medida em que você teria mais de 8 mil brasileiros que teriam contas num banco suíço alguns desses donos foram entregues à Receita Federal ora nós temos um problema eu mandei abrir o inquérito à Receita Federal e estava me chegando mas a origem daquilo precisava ser atestada sob pena de anular-se as provas a Receita Federal diligenciou junto às autoridades fazendárias francesas que já arredeteu para a Receita Federal os dados só que eu no Ministério da Justiça não posso ter compartilhamento desses dados por força do acordo fazendário nós estamos indo junto à Justiça Francesa através do governo francês para conseguir os mesmos documentos pela via criminal porque se a Receita me passa esses documentos da investigação criminal pode ser nula se ao invés disso a Receita tomassem todas as medidas investigativas com base naquilo que recebeu do jornalista poderia haver a anulação da prova então você tem que tomar muito cuidado porque aliás quem quer acobertar age de forma assodada o que faz? pega investiga e anula é assim que o mau investigador faz é assim que nós conseguimos ter imunidade quando você age de maneira assodada sem avaliar juridicamente os riscos que correm para que efetivamente preste uma satisfação a opinião pública no primeiro momento mas depois deixe sem nenhuma opulição as pessoas a CGU agiu rigorosamente ou seja as provas foram solicitadas pela via da cooperação internacional no Ministério da Justiça nós fizemos gestões junto à Holanda e quando aparece uma pessoa apresentando documentos inclusive aparentemente fazendo algumas solicitações indevidas claro em relação a recompensas e coisas do gênero a CGU teve toda a cautela e prudência com que as provas poderiam mesmo que provadas depois ensejar a numidade da investigação tem mais uma pergunta lá ainda e aí desculpe só para concluir obrigado a primeira coisa é a seguinte primeiro quando quando os servidores foram encontrá-lo em ônibus foi informado ao delator de que já havia uma sindicância aberta no Brasil essa é uma investigação em curso e a outra é agora de posse de mais elementos sobre o caso pode-se dizer se os tais documentos apresentados à época eram entre aspas quentes enfim procediam ou não bom obviamente foi informado ao senhor Jonathan que havia uma investigação em curso não é isso o senhor corredor e agora com relação a a a validade dos documentos é um juiz de valor que fica prejudicado não o processo de investigação que foi conduzido no âmbito da CGU ele conseguiu reunir provas que vão responsabilizar a SPM essas essas provas elas constam desse processo que depois que está nesse momento não foi por outro motivo que a SPM procurou a provadoria para profundo um acordo de venência aliás a própria empresa publicou isso como um fato relevante considerando ser uma empresa listada na bolsa da Holanda essa é é claro que quando a empresa manifesta interesse em fazer uma curta porque ela sabe que tem responsabilidade e que nós como aluno de investigação e de distinção temos condições de comprovar a responsabilidade da empresa então não não cabe aqui qualquer de valor sobre a documentação apresentada pelo senhor Donald Anteio de qualquer forma é importante dizer que a atuação dele nesse processo ela não foi relevante para a conclusão absolutamente nenhuma nenhum elemento trazido pelo senhor Donald Anteio foi introduzido e utilizado no processo de responsabilização foi correto o procedimento da CGU também o informado da sindicância mas se o senhor Jonathan acompanhasse o jornal brasileiro ele sabia que havia investigação em curso já havia sido noticiado tanto a CGU já havia falado que havia investigação em curso já se noticiado pela imprensa brasileira eu já havia falado na imprensa que havia conversado com o governo holandês foram várias matérias e essa é a razão pela qual eu fiquei surpreso com a matéria de hoje que era fato notório que a investigação ocorreu e ocorreu durante inclusive o processo eleitoral alguns senhores jornalistas aqui possivelmente estiveram numa coletiva em que eu falei disso então era fato notório mas mesmo assim a cautela foi tomada boa tarde ministros a gente publicou agora um pouco no site do Governo do Globo uma fala do advogado geral do Instituto o senhor Fernando Albuquerque faria numa palestra na Universidade de Lisboa em que ele defende que contratos de algumas empreendedoras investigadas na Lava Jato não foram superfaturados e que portanto seria muito difícil você calcular o recessimento dos danos nesses casos o delator Paulo Roberto Costa fez um adendo a delação dele mais ou menos nessa direção dizendo que não houve sobrepreço eu queria saber se esse é o entendimento do governo tanto da CGU quanto do Ministério da Justiça se realmente é impossível calcular esse dano e se realmente é impossível fazer um recessimento do dano porque a AGU dizer que não houve superfaturamento que é difícil que exista um recessimento do dano gera uma situação um pouco imparaçosa eu queria saber se essa é a posição tanto da CGU quanto do Ministério da Justiça muito obrigado isso tudo do Ministério da Justiça eu só posso pronunciar depois do encerramento dos inquéritos da Polícia Federal nós investigamos sob a ótica criminal os inquéritos estão em curso e portanto enquanto eles estão não concluídos eu não posso firmar nenhum pronunciamento a respeito no âmbito da da contadoria a operação da Lajato terminou com a abertura de 29 processos de responsabilização contra as empresas é claro que no curso nenhum desse processo foi concluído ainda no curso do processo que será possível identificar os danos causados mas é importante dizer também que a própria Petrobras está se deduzindo sobre essa questão e deve publicar a notícia disso informações sobre os danos causados por essas empresas que foram envolvidas na operação Lava Jato então é prematuro dizer sobre o valor do dano é prematuro dizer sobre como esses danos devem ser calculados no curso de cada processo cada caso é assim que a comunidade está tendo cada empresa está sendo analisada com a profundidade necessária e com a responsabilidade necessária somente ao final dessas investigações é que será possível chegar ao valor de dano que deva ser ressarcido para a campanha de provas boa tarde ministro seguinte ao responder inicialmente a pergunta feita pelo jornalista da Folha de São Paulo aqui agora em relação à utilização dos documentos encaminhados pelo senhor o senhor falou da preocupação em relação da nulidade do processo na fase da segurança em relação à obtenção dessas provas no entanto o senhor completa aspas suas que a comissão já tinha indícios do que a empresa poderia ser processada então o senhor falou aqui que já tinha indícios lá no tubo e não há contradição se já tinha indícios a gente sabe que indício é o que basta para abrir um processo não quer dizer que tem uma coordenação mas o início é o que basta para abrir um processo eu falo aqui que em outubro já havia esse início no entanto só foi aberto lá em novembro eu queria saber por que essa demora já que se reconheceu que o início é o início lá atrás na verdade nós tínhamos indícios quando nós instauramos o processo de investigação o processo de investigação é para coletar provas que comprovem efetivamente a prática do lado do exército então essa esse período durante o processo de investigação foi um período de coleta e análise de documentos por inúmeros documentos analisados pela comissão de sindicância que ao final é importante dizer que essa comissão é constituída por servidores públicos de carreira ao final no dia 12 de novembro eles propõem ao ministro a partir de um conjunto de provas coletadas a instalação do processo de responsabilização da empresa e a partir daí é que se instala o contraditório que a empresa tem inclusive o direito de defesa até lá foi uma coleta você tinha alguns indícios mas você não tinha todas as provas já produzidas pela comissão eu acho o seguinte quando você o indício ele serve para você abrir uma investigação você abre a investigação quando você reúne provas que até eu ver na margem da condição você abre o processo você tinha uma comissão de sindicantes que foi instalada a partir dos indícios o tempo dela é o tempo da conclusão da investigação conclui-se a investigação se abre o processo é uma situação é como acontece no inquérito policial e evidentemente o tempo da investigação é o tempo dele não é o tempo político não é o tempo da vontade não é o tempo que quer que seja ou seja é uma comissão constituída por servidores públicos que a partir dos indícios começou lá em fevereiro está certo só que quando ela termina os seus trabalhos haverá o processo político o mesmo acontecerá com a polícia federal ela faz os inquéritos quando ele conclui haja denúncia só espero que amanhã depois não se diga que a denúncia só aconteceu agora do Ministério Público por causa das eleições mas também mas as pessoas inquéritos no Ministério Público Bom dia Bom dia Manifestações de interesse de firmar acordos de venência com a controladoria os cinco foram comunicados ao Tribunal do Conte da União e estamos aguardando a manifestação do Tribunal desses cinco um é da SPM os outros quatro são empresas envolvidas na operação avançada bem em relação a minha pergunta eu diria que de fato a Presidenta hoje mencionou que o nome do Ministro Supremo será anunciado por ela hoje e eu acredito que será eu acredito que será anunciado por ela hoje não tenho razão para duvidar a palavra da Presidenta Pessoal, obrigada viu? Obrigada Pessoal, obrigada Tchau